Olá amigos e amigas, aqui quem nos fala é o cacique Zeca Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha conversando com muitos donos de cabana hoje, empresários e também no parque indígena sobre o recolhimento do lixo, né? Segundo eles, a prefeitura realmente já deixou de recolher o lixo das cabanas de praia, dos hotéis, dos restaurantes e também do nosso comércio indígena. Quero convocar todos aí que a gente consiga pegar esse lixo, botar num caminhão e vamos jogar na prefeitura jogar nas portas aí da prefeitura, botar aí na BR o município não pode estar fazendo isso com o nosso povo nós não podemos aceitar isso por isso conte comigo, conte com a comunidade indígena para que a gente possa fazer essa ação em conjunto se tiver de preso, vai todos nós presos se tiver de acontecer qualquer coisa com um de nós, iremos estar junto e por isso quero convocar e pedir a todos vocês vamos agir, não vamos deixar isso acontecer